que o eterno possa abençoar, a benção nunca é demais, que seja, eu sempre falo com meus pais, que eu sempre peço benção a eles, umas três ou quatro vezes por dia, e falo de novo, é pai, benção nunca é demais, pode me abençoar muitas vezes, então mais uma vez, seja abençoado cada um de vocês, que vocês possam desfrutar da benção plena de Hashem. Bem rapidinho, deixa eu só dar alguns recados para vocês, nós faremos aqui no último Shabat, nós teremos o serviço de manhã e à tarde, e nós também teremos a saudar, e vamos fazer também a lembrança da festividade de Púrim, nesse último Shabat, porque Púrim vai cair no dia 26, no dia 25, e se eu não me engano cai na quinta, então nós vamos aqui estender para sábado, eu acredito que é mais fácil, né irmão Roberto, para a gente poder participar assim de Púrim, fazer a leitura, pelo menos da Miglade Sté, do Livro de Sté, e assim a benção do eterno possa estar sobre as nossas vidas, né? Eu vou também pedir uma compreensão da congregação, eu vou ter que me afastar do ensino, não da congregação, vou estar aqui nesse mês de fevereiro e março. Os professores aqui, eu nem conversei, conversei só com um, mas os professores Roberto, Rodrigo, o professor Coluciano e o professor Lucas, vão me apoiar nesse um mês, para que eu fique um mês, pelo menos um mês e meio de licença do estudo aqui, pela manhã pelo menos, né? Porque ele me demanda muito estudo, eu sempre paro a semana toda, umas duas horas, para estudar e trazer um pouquinho do que nós vamos estudar aqui hoje, mas eu tenho uma responsabilidade lá com o meu serviço, com o meu trabalho secular, que eu preciso fazer uma prova no final de março e início de abril, então eu preciso me dedicar pelo menos duas ou três horas por dia de estudo, é uma prova extensa de material, e eu peço a compreensão dos irmãos, só nesse período, mas eu vou estar aqui todo o shabat com vocês, aqui é a minha casa, eu sei separar aquilo que é santo, que é o shabat, das minhas coisas materiais, mas quando eu tenho que estudar, trazer o estudo aqui para vocês, eu paro a semana toda para me dedicar para trazer aqui o ensinamento pela manhã. Então os professores aí durante março, fevereiro agora, março nós vamos fazer o escala, e eu tenho certeza que serão ensinamentos maravilhosos, que nós vamos crescer aqui espiritualmente a cada dia. Então era o recado que eu precisava dar a vocês, tinha mais um que eu esqueci, mas faz parte, esse é o Francisco. Mais uma vez lembrar que é a memória de Moisés Cunha, é um amigo querido, que o Eterno possa receber esse justo no seu reino, e a benção do Senhor possa estar sobre essa família. Então, pois bem, vamos, shabat é dia de alegria, é dia de nós aprendermos juntos a palavra de Hashem. Irmãos, essa paraxá, eu vou estudando assim, o Pão Diário fala que é uma preparação, né, para que a gente possa estudar aqui no shabat. Tem coisas que nós aprendemos, que eu fico encantado, como que é a Torá, a palavra de Deus, como o Evangelho de Yeshua, ele realmente é eterno, a palavra de Deus é viva e eficaz, e veio para transformar e aperfeiçoar a vida do homem, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 19, se eu não me engano, que toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir, para exortar e para preparar o homem para toda boa obra, e assim ele venha a ser perfeito para a salvação, né. Então, verdadeiramente, a palavra de Deus, ela é transformadora. E a gente não pode perder muito tempo, não, porque hoje o ensino é muito bom, e eu queria entrar em todos os detalhes com vocês, para que a gente venha a desfrutar dessa paraxá. Paraxá, Mishpatim, está no plural ali, Mishpatim, que significa juízos ou julgamento, vem da palavra Mishpat, no segundo lar, que significa juízo, ela se encontra em Shemote, o livro de, embora ali está entre parentes, Êxodo, não é tradição de Shemote, Shemote vem do nome Shem, Shemote está no singular, que significa nomes, mas como é conhecido o nosso livro, na nossa tradução em português, Êxodo, eu coloquei ele entre parentes, Êxodo, capítulo 21, verso 1, e vai até o capítulo 24, verso 18, temos a porção da Haftarah, lá em Jeremias, capítulo 34, verso 8 a 22, também capítulo 33, do verso 25 a 26, e o livro de Marcos, na Brita Radachá, Brita quer dizer Aliança Radachá Nova, na Nova Aliança, nós temos lá no capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 28. Se você não teve tempo de estudar durante a semana, estude hoje em casa, Shabbat é isso, estamos aqui, descansamos, trabalhamos para a nossa alma, para a nossa essência, Shabbat não é para se preocupar com a temperatura do seu alimento, quanto que você tem na conta corrente, quanto que você não tem na conta corrente, se está positiva, se está negativa, quanto que você tem para pagar, Shabbat é para a sua alma, é para a sua essência, porque os seis dias são para que a gente cuide da casca da banana, a casca da banana não é a banana, e o Shabbat é para a gente cuidar da banana, do seu interior, da sua essência, então, nos seis dias de trabalho, você vai se preocupar como que você vai ornamentar melhor a sua banana, se a sua banana vai estar mais amadurecida, mais verdinha, se ela vai estar na penca, se ela vai estar junto com o outro, se ela vai estar sozinha naquele momento, mas chega no Shabbat, você esquece da casca da banana e cuida do seu interior, para que você possa evoluir como ser humano, então, vamos lá para o estudo da Torá, que Hashem os abençoe, já oramos, já pedimos ao Eterno para nos abençoar, e seja Ele a revelar a sua palavra, a nos fazer acercer a boca divina, e que os nossos ouvidos sejam a porta da entrada do nosso coração, e assim a palavra do Eterno faça morada, então, bem rapidinho, olha só, para que a gente possa compreender sobre a paraxá Mispatim, a mitzvot da Torá, o que é a mitzvot? Os mandamentos da Torá, geralmente eles pertencem a três categorias, o que é a Torá? Torá, geralmente é conhecido no cristianismo como lei, mas Torá significa instrução, significa ensino, é um normativo que conduz a vida do homem, a viver de uma forma próspera, uma forma feliz, onde ele possa se alegrar no seu cotidiano, contribuindo para a sua sociedade, e temendo a Deus em todos os dias da sua vida. Então, quando nós falamos mitzvot, nós estamos falando de todos os mandamentos da Torá. As mitzvot, os mandamentos da Torá, eles são subdivididos em três categorias, eu já ensinei isso aqui para vocês, mas eu preciso ensinar de novo, bem rapidinho, quais são essas três categorias? A primeira é mishpatim, a que nós vamos estudar hoje a paraxá, mishpatim. Então, quando eu pego lá os mandamentos da Torá, eles estão divididos em três categorias. A primeira categoria é mishpatim, não se importa aqui com a ordem, mas só falando, a primeira categoria de tipo de mandamento é mishpatim. O que significa mishpatim? Juízos. Eu falo que quando a gente lê Fabrício no português, a gente pede a essência do significado. Porque o que significa, se eu falar assim, Roberto, por ser advogado, talvez ele vai ter mais facilidade com essa terminologia, juízo. Mas se eu perguntar para alguns de vocês, que o Eterno está mandando você cumprir com juízo, você vai chegar e falar assim, juízo? Ah, eu acho que juízo é quando eu segui uma orientação e eu faço uma coisa correta, eu sou uma pessoa de um bom juízo. Sei lá, você pode dar várias definições. Então, assim, a gente perde o significado, mas mishpatim nós vamos compreender o que significa. Olha lá, mishpatim são leis civis. Então, todas as vezes que você vê as categorias de leis que estão descritas dentro da... o tipo de lei que estão descritos dentro da categoria mishpatim são leis civis, onde ela normativa, ela regulamenta, eu acho que é a palavra certa, né? Certo? Ela regulamenta a forma de vida do ser humano, a conduta do ser humano para com o seu semelhante e, por consequência, para a sua sociedade. Então, leis civis, mishpatim, são leis divinas que promulgam a segurança e sobrevivência da sociedade humana. Inclui, por exemplo, a proibição de roubar e matar, não ser injustos nas negociações, a proibição de adulterar e assim por diante. Irmãos, quando você pega as constituições de grande parte das nações, das sociedades hoje existentes e decentes, você vai ver que boa parte da sua constituição estão inseridas os ensinamentos e as leis de mishpatim. Não mate, não roube, não cometa falso testemunho contra o semelhante, que você não venha difamá-lo, que você seja justo nas negociações, que você seja zeloso com algo que está no seu poder, que pode prejudicar o outro, que você tenha cuidado em guardar aquilo. Então, você vai ver que as leis de mishpatim são leis divinas que promulgam e normatizam a conduta do ser humano para com o seu semelhante e para com a sua sociedade. Então, essa é a primeira categoria. E é muito importante eu ensinar isso a vocês que nós estamos na paraxá mishpatim. O segundo, edut. Edut significa testemunho no singular. Eidut é testemunhos. Então, eu tenho a primeira categoria mishpatim e a segunda é testemunho. O que que significa esse tipo de mandamento que está dentro da Torá? São mandamentos divinos estabelecidos por Deus que nos servem de testemunho, nos servem de qual que é a palavra correta? De lembrança de algo que Deus já realizou para a nação de Israel no passado. Por exemplo, quando Deus cria os céus e a terra em seis dias e ele estabelece o Shabat, o Shabat é um sinal, ele é um testemunho que ratifica a nossa fé em Deus como criador não somente de nossas vidas, mas também de todo o universo. Então, o Shabat é uma lei que nos traz testemunho, lembrança de algo que Deus realizou que nos nos leva a enxergar um conceito acerca de Deus e da sua divindade. Então, um exemplo a ser cumprido, né? E ali, edut, que está no singular, mas ali está testemunho, está errado, edut, que seria testemunho, é uma mitzvah que testemunha um evento histórico ou algum aspecto da fé do povo judeu. É chamado de edut, testemunho. São exemplos, a mitzvah de observar o Shabat, a festas, olha lá, o Yontov, a festa de Pessa. Por que celebramos Pessa? Porque Deus libertou com seu braço forte a nação de Israel do Egito, os resgatando com seu poderio, com seu grande milagre, seus grandes milagres realizados junto a faraó e todo o seu exército, né? Então, Deus, toda vez que a nação de Israel celebra a Pessa, nós lembramos da libertação que Deus fez à nação de Israel. Quando nós celebramos Shavuot, nós relembramos a outorga, a entrega da Torá, a revelação da Torá à nação de Israel. Quando nós celebramos Shukot, a festa de Tabernáculos, relembramos, lembramos, temos o testemunho que Deus foi o nosso guardião, nos fez habitar em tendas, mas nesse período que nós habitamos 40 anos em tendas, não nos faltou pão para comer, água para beber, a sandália de nossos pés não foram desgastadas, não nos faltou roupa para vestir, então nós lembramos dos grandes feitos do Eterno. Então, resumindo, Mishpatim, leis que não martizam a vida do ser humano, edut, leis que são testemunhos, servem como lembrança dos feitos realizados pelo Eterno no passado, e por último, nós temos Rukim, que significa estatutos. Por isso que eu falo que a gente perde a essência quando nós lemos no português. porque quando você vê lá na Torá dizendo que vocês guardem as minhas leis, os meus juízos, os meus estatutos, eu vou olhar as minhas leis, os meus juízos, os meus estatutos, como tudo um caminhão de japonês. É a mesma coisa. Não, mas no... Ah, desculpa, volta, Flavinha, de japonês, não, de chinês, então, acho que... Flavinha falou, meu amor, cuidado com esses comparativos. Mas é a forma de dizer, né? Quando a gente lê no português, parece que... que é tudo uma coisa só. Não, tem um significado. Então, Rukim, o que significa quando fala lá juízos? Juízo, você já aprendeu, que são leis que regulamentam a vida social do homem. E quando fala em estatutos, está falando desse tipo de mandamento que é Rukim, que está dentro da Torá. São leis, categoria de Ruk, quer dizer, classifica todas as mitos mandamentos cujo propósito ou significado não são compreendidos pela mente humana. Não conseguimos captar o seu significado. Por exemplo, eu coloquei ali algumas, né? São as quatro principais. A lei do Levirato, você sabe o que é a lei do Levirato? É proibido, é permitido um irmão casar com a mulher de seu irmão? É permitido? Não é. Se ele estiver vivo, de maneira nenhuma. Se ele morrer com filho, de maneira nenhuma. Agora, se ele morrer sem filho, é permitido pela Torá pra suscitar o nome do falecido, do irmão, pra que continue e perpetue o seu nome, ele casar. E ele faz isso, não é pelo desejo sexual, ele faz isso pelo cumprimento de um mandamento pra dar continuidade o nome do seu irmão. Então, essa lei do Levirato, nós, não é compreensível a racionalidade humana porque Deus estabeleceu, mas assim Deus colocou na sua Torá. Outra, a proibição da Torá de vestir-se roupas que contenham mistura de lã e ninho. É proibido pela Torá. Trocar, é ter misturado a vestimenta, uma calça de ninho, uma camisa de lã. Então, assim, tem que ter o... também é um significado que vai além da nossa compreensão. A vaca vermelha, não sei se vocês lembram desse mandamento da Torá, se não me engano está no livro de Bambi, de Bá de Números, que a cinza da vaca vermelha, ela servia para purificar um homem que estava impuro. É um outro mandamento que está além da compreensão humana. Não são mandamentos hoje cumpridos, porque hoje não se tem mais esse... Primeiro que não tem um tempo e também essa vaca vermelha é como se ela tivesse meio que se perdido. E ali, por último, deixa eu ver ali, o bode Azazel. Vocês lembram lá de Yom Kippur, quando chega o dia do juízo, o dia do perdão, desculpe, o dia do perdão, onde você coloca um bode que é levado para Azazel, para o deserto, e o outro que era sacrificado para Adonai. Então, também não sabemos os significados. A comida kosher, por exemplo, vocês fazerem separação entre o verdadeiro significado, porque Deus estabeleceu. Uns falam que é para a saúde, outros falam que é para... Eu só sei que todo mandamento de Deus tem um fim proveitoso. Então, não cabe aqui a nós questionarmos porque Deus estabeleceu. Essa é a essência do povo judeu. Não vou ficar aqui questionando porque Deus estabeleceu, não. Então, esses são tipos de mandamentos que nós não sabemos seus significados. Lembrando aqui, rapidinho, Mishpatim, leis que regulamentam a vida social, Edut, testemunhos que nos trazem lembrança de situações que Deus nos proporcionou no passado. E terceiro aqui, Rukim, que são mandamentos que nós não sabemos o significado destes mandamentos. Em resumo, irmãos, vamos voltar agora para a paraxá Mishpatim. Você já sabe o que significa Mishpatim. São leis. Se você estudar Êxodo capítulo 21 até o capítulo 24, verso 18, você só vai ver leis regulamentando a vida do ser humano com a relação com o ser humano e com a sua sociedade. Então, por isso que a paraxá Mishpatim. Precisava dar essa introdução para vocês. Quero falar aqui de algumas leis que nós encontramos dentro da nossa paraxá para que você perceba a magnitude e a importância dessa paraxá. Como que ela regulamenta. Embora a essência de onde foi tirado esse contexto, a nossa Constituição do Brasil, por exemplo, eu acho que não tinha referência da Torá, vieram de outras nações, mas no passado foi a Torá que veio inaugurando essa norma, dando essa moralidade. Você vai encontrar as outras nações que para você sacrificar um Deus você tinha que matar um ser humano. Era uma forma de adoração, de expressar, matar uma outra pessoa pela vingança, demonstrando que você servia aquele Deus e por matar. E vem a Torá e quebra esses conceitos, esse senso comum que haviam na maioria das sociedades daquela época, nós estamos falando de leis aqui de três milênios, de três mil e quinhentos anos atrás. Então a Torá ela veio aqui impactando a sociedade que percebeu através do testemunho da nação de Israel que a nação de Israel era uma referência de civilização, de ordenamento, de ordem social e elas começaram a adaptar a isso. Você lembra quando Deus fala lar para Avraham, sai da sua terra e para a tua parentela que eu te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra? Essa é uma bênção que a nação de Israel levou. A bênção maior é Yeshua Hamashi? Sim, mas essa é uma das bênçãos levada pelo povo judeu para a humanidade. Então, olha que interessante, tudo que nós estamos lendo aqui você encontra em nossa Constituição, a lei contra o homicídio está dentro dessa paraxá, tudo eu peguei aqui dentro dessa paraxá, e eu nem li toda ela quando eu estava fazendo eu li toda a paraxá mas quando eu estava escrevendo esse resuminho aqui eu nem terminei tudo mas só fiz aqui alguns tópicos importantes a lei contra o homicídio a ofensa aos pais você amaldiçoar o pai você desonrar o pai está descrito lá nunca faça isso a lei contra o sequestro olha irmãos como é recente isso como nós encontramos isso aos montes em nossa sociedade a lei em caso de violência física quando um homem está em litígio com o outro de forma violenta a lei sobre os escravos talvez não tenha escravo na nomenclatura como era no passado mas existem escravos esposas e escravos seus esposos esposo e escravo das esposas funcionários e escravos dos seus trabalhos pessoas escravizadas pelos seus pecados e más práticas a responsabilidade de salvo aguardar a vida do outro quando algo que está em seu poder gera risco para as pessoas você sabia que na Torá diz que se você beber você não pode dirigir a Torá fala isso não fala literalmente mas ela fala na essência a proibição sobre espalhar fogo sobre áreas produtivas olha como é contemporâneo a proibição de espalhar fogo dentro da Mishpatim espalhar fogo em área produtiva a proibição sobre relação sexualista sobre a opressão ao estrangeiro o cuidado com a viúva e o órfão o auxílio ao pobre o respeito e honra a Deus e aos líderes fala aqui aos líderes a proibição do Lashon Harah Lashon é língua e Harah é mal a língua amar falar mal do próximo não só a proibição de falar mas também a proibição daquele que está ouvinte que está ouvindo do ouvinte ele também não pode ouvir é tão errado aquele que fala quando aquele que escuta a proibição do suborno e não distorcer a justiça tem algo aqui que não é presente que não é do nosso cotidiano tudo dentro da nossa constituição não só da nossa mas de boa parte das nações aí do ocidente e também do oriente né então assim irmãos realmente a Torá veio para revolucionar para trazer ensinamentos maravilhosos e regulamentar a vida da humanidade quando diz que a Torá é vida e ela é ela dá estrutura o judeu fala isso né que a Torá existe três três princípios que regulamentam a humanidade que sustentam tripé né que sustentam a Torá a Vodá e a Gimlut HaSadim né que a expressão tipo você fazer a justiça para um com o outro você exercer o juízo então são esses tripé tripé que nós estamos vendo aqui que sustentam a humanidade a Torá a Vodá que são as orações e aqui o Gimlut HaSadim é você exercer o juízo ao próximo então vamos lá agora nós vamos entrar de fato no nosso estudo já que nós fizemos essa essa introdução o tema do nosso estudo é trazendo os ensinamentos de Yeshua e de seus discípulos de volta para casa trazendo os ensinamentos de Yeshua e de seus discípulos de volta para casa para o povo judeu para a terra de Israel para a sua compreensão Yeshua foi para as portas de Roma lá está até hoje e devagarzinho ele vai retornando e nós vamos retornando com ele nós estamos retornando com ele não é nós que estamos fazendo ele retornar é ele que está retornando e nós estamos o acompanhando ele é o cabeça dessa comunidade dessa comunidade seu povo não só a resta de Vemmet mas aqui eu queria ler com vocês esse texto abre a sua bíblia em Marcos capítulo 12 verso 28 a 31 que diz assim aproximou-se dele um dos escribas que os que os tinha ouvido disputar e sabendo que ele tinha respondido bem perguntou-lhe qual é o primeiro dos mandamentos aqui Marcos 12 verso 28 desculpa esqueci de falar Yeshua estava antes dessa dessa pergunta que fizeram a Yeshua Yeshua estava respondendo a um saduceu acerca da ressurreição dos mortos lembram os saduceus não criam na ressurreição dos mortos Yeshua responde muito bem ele fala assim lembra quando Deus aparece lá a Moisés e diz eu sou o Elohim de Abraham de Isaac de Jacó e Yeshua responde Deus não é Deus dos mortos mas Deus de vivos aí chega esse fariseu acho que era o fariseu esse escriba desculpa ele ouvindo Yeshua respondendo bem ao saduceu ele vai e faz essa pergunta aproximou-lhe dele um dos escribas que o tinham ouvido disputar e sabendo que ele tinha respondido bem perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos e Yeshua respondeu-lhe o primeiro de todos os mandamentos é ouve Israel o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento de todas as tuas forças este é o primeiro mandamento olha só irmãos isso aqui de cada 100 judeus que for perguntar qual que é o primeiro mandamento 101 vão responder esse 101 vão responder chamar Israel literalmente aqui em Marcos literalmente você vê Yeshua declarando chamar Israel e ele não fala só o início ele expressa que possivelmente aqui Marcos ele só faz o compêndio daquilo que Yeshua declarou mas ele fala o chamar completo ele vai aqui é chamar Israel adonai elo reino adonai errat ve hafta et adonai elo reha verrou levav ha ou verrou nao xerra ou verrou meu deira esse entendimento aqui não existe é meu deira minha força esse é o primeiro mandamento perceba que ele está declarando chamar e ele continua Marcos sabendo que todo judeu que ouvisse isso saberia do que Yeshua estava se referindo ele só faz um compêndio e Yeshua vai além ele fala assim eu tenho um princípio de um mandamento que é a essência do todo judeu e logo em seguida ele pronuncia o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que estes ele coloca no mesmo patamar por que no mesmo patamar porque o ser humano que ama a Deus mas não sabe honrar e cumprir as leis que regulamentam normatizam a sua relação com o próximo com o seu semelhante de fato ele não ama a Deus é uma condicional você só pode amar a Deus se de fato você reconhece a criação dele e a salvaguarda e você cuida dela você zela por ela então ele fala assim eu não posso declarar simplesmente chamar Israel porque se você não observa o outro mandamento de imediato você descumpre o primeiro então ele bota no mesmo patamar chamar Israel Adonai Eloheno Adonai Erhat aí ele fala ameta o próximo como a ti mesmo bota na mesma mesma sintonia irmãos o que que está acontecendo quando a gente pega o cristianismo entende que essa resposta de Yeshua é uma das respostas que ratifica a abolição de Yeshua acerca da Torá quantas vezes já ouvimos isso né Zé a Yeshua aboliu todos os mandamentos o único mandamento que existe é ame a Deus e ame a Tô Pró você já ouviu isso essa é uma compreensão teológica do cristianismo irmãos eu falo que o mais importante do que você ler um texto é você compreender o texto e compreender tudo aquilo que está em seu entorno que está em seu entorno nós precisamos observar essa forma judaica de você fazer um compêndio de você fazer um resumo de uma essência ela sempre esteve presente você quer ver como isso é muito compreensível quando a gente faz uma analogia com outro tópico por exemplo quando você vai ler um resumo de um livro o que o resumo do livro procura trazer o resumo do livro procura trazer os pontos importantes que ao você ler este resumo vai ratificar em sua memória aquilo que o autor do livro quis transmitir mas só de você ler o resumo não faz você captar todos os ensinamentos maravilhosos que o livro quer te trazer ele só vai te fazer captar o que? a essência nunca quando você estuda você já acho que todos aqui já fizeram isso chega professor de literatura fala vocês vão ter uma prova daqui um mês do livro total aí passa a primeira semana nada de ler o livro passa a segunda nada de ler passa a terceira nada de ler passa a quarta quando está faltando um dia da prova vai lá não resume hoje eu acho que deve ter o google lá que a galera joga mas lê chega lá de dez questões você responde quanto? quatro meu amigo chegou na sua prova ao invés de você tirar dez você tirou o que? quatro você só captou o que? a essência o mais importante do livro mas o livro tem pontos importantes para te ensinar que te fez você perder seis pontos quando Yeshua está dizendo aqui que você deve amar a Deus sobre todas as coisas ele está te indicando e levando a você enxergar outras coisas que são são importantes ele está te indicando ele está falando assim é como se ele estivesse aqui falando do objetivo não do meio como você faz para alcançar o objetivo não sei se eu estou sendo claro quando Yeshua diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo ele está falando do objetivo da finalidade mas não quais são os meios que você precisa observar para alcançar esse objetivo é isso que ele está falando o objetivo é importante fundamental é a essência é a finalidade só que os meios para você alcançar essa finalidade são tão importantes quanto porque senão você não alcança então essa é uma forma judaica de ensinar você vai ver isso sempre presente no judaísmo eu posso te provar isso onde você faz um compêndio da essência daquilo que é a essência do ser humano vamos dizer assim quando nós estamos estudando toda quarta-feira o Piquet Avot você vai ver que todas as horas nós entramos em Mishnayot em ensinamentos que nos ensinam pontos importantes eu falo aqui eu gostaria de deixar um legado para essa comunidade qual o legado que eu gostaria de levar que você ame a Deus acima de tudo que você trabalhe pela sua comunidade eu estou falando dessa comunidade porque essa comunidade é super importante para que você conduza e alcance os objetivos que são mais importantes tem coisas mais importantes do que essa comunidade tem sua família tem a sua relação com a sua sociedade tem com você fazer essa humanidade evoluir espiritualmente mas só sem essa comunidade você vai encontrar dificuldades maiores então ame a Deus cuide da sua comunidade os rabinos falam disso se preocupa com o teu próximo esteja aqui estudando esteja aqui aprendendo mas lá vai ser o nosso exercício lá vai ser a nossa prática e cuide dessa humanidade eu não gosto desse negócio de pessoas que fica a vida toda dentro de uma igreja esquece da sociedade isso não serve isso não é bíblico ah, os que estão aqui dentro são os meus irmãos que estão lá fora são do mundo tira essa compreensão nós estamos aqui qual o legado que precisamos levar ame a Deus cuide da sua comunidade zele pela sua família e trabalhe pela família do eterno que é a humanidade é simples assim simples assim só que tem muitas outras coisas antes que nós precisamos observar e nós estamos fazendo aqui hoje é aprendendo mas essa forma de resumir o mandamento e trazer a essência é muito comum olha que interessante quando você vai lá no livro de Abacuque lá no livro de Abacuque distorce esse texto aqui e fala só Abacuque falou só sobre fé primeiro que se você só olhar o texto você vai ver que não é isso que Abacuque está falando você vai ver que no capítulo 1 Abacuque está meio que questionando a Deus e fala Senhor mas o injusto está matando o justo nações ímpias estão destruindo seus justos aí o Deus começa a descrever para ele e ele chega aqui no capítulo 2 quando o profeta questiona a Deus da injustiça matando a justiça do injusto matando o justo Deus chega lá no capítulo 2 e fala assim mas o justo pela sua fé viverá aí vem o cristianismo e fala basta fé para a gente vivermos irmãos a palavra fé em hebraico emuná ela tem o sentido de você crer mas ela está mais voltada para o contexto de fidelidade de constância permanência permanência o que que ele está perceba a palavra única que o profeta abacuque pega ele diz assim mas o justo que for fiel viverá simples o que que é ser fiel ser fiel é você amar o próximo é você guardar o shabat é você celebrar ele faz em uma frase só uma composição de vários ensinamentos então quando o profeta está dizendo aqui emuná tradução crença firmeza constância fidelidade lealdade honestidade verdade aí ele chega lá quando você olha o contexto ele vai vendo vai falando assim mas senhor o injusto está prosperando senhor o justo pratica o mal faz abominações mata os teus justos ele fala assim mas o justo que for fiel a mim ele viverá não é viver fisicamente o que que o eterno estava falando viveria eternamente então eu não posso pegar esse contexto aqui e só resumir isso aqui como acreditar então perceba que essa é uma característica onde o profeta abacuque ele em uma só frase ele resume o contexto da torá mas o justo que viver pela fidelidade esse viverá perceba é um tópico um resuminho trazendo várias coisas importantes no livro que nós precisamos observar mas ele está falando permaneça fiel que você vai viver vamos ver outro contexto diz assim Miquéas ele te declarou ao homem o que é bom Miquéas capítulo 6 olha ele resumindo profeta Miquéas aqui ele vai vir resumir diz assim ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o senhor pede de ti senão que pratiques o juízo aqui irmãos as pessoas praticam o juízo beleza o profeta está falando algo que é fundamental na minha e na sua vida ele fala ele te declarou o que é bom o que é que o senhor pede de ti olha só eu vou resumir o que Deus está pedindo a ti que pratiques o juízo ames a benignidade aqui você poderia traduzir melhor como graça ame a graça e andes humildemente com teu Deus vamos ler isso aqui em hebraico porque a gente olhando isso aqui no português você vai perder a essência dessa paraxá que nós estamos aprendendo diz assim olha aqui em hebraico não sei se vocês vão conseguir acompanhar comigo mas ali está assim é o sentido assim ele eu não sei se eu posso dizer eu não sei se a palavra declarar o certo mas ele estabeleceu ele ele te anunciou ó homem adã que literalmente é representando adã a humanidade ele te declarou ó homem matou o que é bom umar adonai dores minhá aí aqui ele escreve é essa palavra umar adonai ele ele essa palavra dores é tipo é interpelar questionar Deus está inquirindo a você o que é bom o que ele quer de ti é o que ele está dizendo ó umar adonai dores minhá o que que Deus declara inquire de você está inquirindo de você está exigindo de você aí ele continua que em açote mishpat essa palavra que você aqui uma condicional né que você açote vem da palavra açor que é fazer que você faça mishpat o que que é mishpat é um contexto só não mishpat é um conjunto de leis que você precisa observar para cumprir o juízo por isso que eu falo que quando a gente lê isso aqui ó em português a gente perde a essência Chico o que ele está falando observe as leis de mishpat o que Deus está pedindo de você é o que que em açote mishpat ver 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 você sabe o que que é né ver 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 amar amarás a graça res res não é só a nossa congregação que você tem que amar não amar a graça não é minha sogra também não nem minha mãe amar a graça é você exercer misericórdia sobre elas sobre as pessoas é você ser perdoador você ser complacente complacente não sei se é palavra você é o olhar com o olhar de misericórdia então ame a graça ver 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 eu acho que é isso né ver 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 e aqui essa palavra ver 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 humilde simples e aqui ó em lehet em eloheha e que você ande de forma humilde até o teu Deus junto de essa palavra em aqui é junto ao lado com o teu Deus eloheha é o teu Deus então o profeta Miqueias pra fazer a mesma coisa que Exu está falando está fazendo é pegando a essência do mandamento e trazendo a luz e revelando pra nós qual que é a essência só que ele não está falando dos pontos importantes que precisam ser observados pra que você alcance mas ele está excluindo de maneira nenhuma pelo contrário ele está enfatizando esses pontos importantes que são necessários para que você cumpra o que? o mishpat um juízo falei que a gente perde um pouco da essência o que o profeta Miqueias está fazendo? a mesma coisa que Exu fez resumiu a essência da Torá da palavra de Deus vamos pra outro contexto você vê que é muito parecido a lógica perceba que Exu está dizendo a mesma lógica de Miqueias o que que Miqueias está falando? faça bem ao teu próximo como a ti mesmo cumpre as leis de mishpatim e ande humildemente com seu Deus não é a mesma essência de Exu Exu não disse ame a teu Deus e o teu próximo ele é a mesma coisa ande humildemente com teu Deus e cumpra as leis de mishpatim as leis sociais que fazem bem a você e é o teu semelhante se a gente for para Jeremias a mesma coisa mas o que o Senhor mas o que se gloriar glorisse nisto em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço beneficência olha aqui de novo pra tirar o conceito de graça no antigo testamento aqui é resta de novo juízo e justiça na terra porque dessas coisas me agradam olha aqui ó e aqui o contexto é mais aquele Ithalel é se gloriar mas aquele que se gloria está se gloriando é se vangloriar é aquele orgulho né aquele que está se sentindo orgulho aí ele fala então se glori nisto se glori nisto aí ele fala que ani Adonai porque eu sou Adonai de novo ó a palavra a sou aqui de novo de fazer porque eu sou Adonai que faço resed graça mispat juízo tzedakah é utzedakah né baaret e faço justiça na terra perceba de novo mispat ele fala assim ó você quer se gloriar se glorie nisto em me conhecer porque eu faço a palavra aqui ó que você está vendo aqui ó vai a vô vai a doa significa conhecer em conhecer que eu faço lá ele usa resed graça mispat juízo e tzedakah justiça na terra e nisso eu me agrado ele continua aqui ó e nisso eu me agrado então perceba irmãos quando Yeshua lá estava citando Amarás como teu próximo a ti mesmo ele se referia sobre a necessidade de conhecermos e vivenciarmos as leis de mispatim sem conhecê-las e observá-las não é possível alcançar o amor verdadeiro ao seu próximo olha o trabalho bem feito de algo muito mal feito que foi feito por Roma e Yeshua ao invés de estar abolindo a Torá ele está enfatizando a importância da Torá para que o homem consiga atingir o amor a Deus e o amor ao teu próximo essa era uma característica judaica de ensino então quando ele fala assim ó beleza amar a Deus como todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo ele está querendo enaltecer a importância da Torá para que você atinja essa essência irmãos eu falo aqui tem alguns ensinamentos de Yeshua que quando eu paro para tentar entender Alfredo isso faz gera em mim um sentimento de procurar me aperfeiçoar cada vez mais por que que eu preciso quando Yeshua chega que fala vendo os fariseus que ele diz assim ó perceba que os fariseus e os escritos estão sentados na cadeira de quem de Moisés e ele fala assim ó faça tudo aquele que eles vos disser mas não proceda como eles procedem quem são os fariseus irmãos olha o que que Yeshua está dizendo o Messias é como se o nosso professor estivesse assim ó eu estou te dizendo qual o caminho você precisa seguir faça o que eles digam você não ia na hora descobrir eu vou dar um exemplo claro fala assim ó eu tenho uma prova para dar para vocês a prova que eu tenho dada para vocês está na mão do Gabriel vocês vão chegar para o Gabriel e falar vem cá me conta o que que vai cair na prova Yeshua literalmente está fazendo isso ó escute o que eles estão dizendo que eles estão sentados na cadeira de quem de Moisés olha o que que ele está enfatizando isso não é à toa isso não é algo que eu posso descartar quando Yeshua diz que a nossa justiça não exceder dos escribas e fariseus nós não entraremos no reino do céu você acha que Yeshua está brincando? você acha que ele está brincando? eu te pergunto quem são os escribas e fariseus? o que que é justiça? e o que que é exceder a justiça? é fundamental os escribas que nós estamos falando de fariseus são judeus vamos dizer religiosos de hoje o que que ele está te falando literalmente? olha vou tentar dar aqui uma esclarecida se a guarda de shabat sua não exceder na essência de um judeu religioso de hoje meu filho esquece se a sua adoração e devoção a Deus não exceder ao judeu religioso de hoje filho não tem reino de Deus se a sua ação social sedacá e juízo me espatim para o teu próximo não exceder ao judeu religioso de hoje filho esquece eu pergunto o que faz o judeu religioso de hoje como que ele guarda o shabat como que ele observa as festividades como que ele faz bem ao próximo por isso que eu falo irmãos precisamos fazer Yeshua de volta para casa eu acredito de forma plena que os nossos irmãos cristãos estão tendo a benção estão com Yeshua presente mas vão me desculpar com toda sinceridade estão ensinando conhecer o verdadeiro Messias mas estão ensinando o Messias que é de Roma não o verdadeiro Messias que está dentro da casa de Israel e é aqui que o cristianismo precisa colocar o seu ponto e cristianismo e nós também colocar o nosso ponto de de observação e falar nós precisamos evoluir como que está a nossa observância de aprender conhecer a Torá e vivenciá-la conhecer esses mandamentos em suas em seu contorno em seus objetivos e observar como como aguardar como que é a sua separação do seu dismo para o pobre e o necessitado como que é você fazer o bem para o teu semelhante como que é você não ouvir palavras e você também não pronunciar como que é porque é o que Exu está nos falando é o que ele está nos resumindo e nos ensinando quando Exu estava citando amarás o teu próximo a ti mesmo ele se referia sobre a necessidade de conhecermos o livro todo não ficarmos só no resumo senão você vai ficar com a nota 4 eu não sei se a nota 4 te faz passar no reino dos céus não sou eu que estou ali como o juiz dessa prova mais ninguém a não ser o criador do universo mas o que eu sei que aqueles que foram chamados para viver a boa obra foram chamados para viver o 10 tira essa mentalidade errada se você não tirar 10 mas se esforçar você receberá os 10 é aquela nota lá arredondada pelo professor que ele fala assim eu vi seu esforço está aqui meu filho mesmo com a sua imperfeição e falha a minha graça te basta mas se esforce pelo 10 é isso que Exua diz que nós devemos ser perfeitos assim como nosso pai celestial irmãos olha a referência de Exua olha a referência de Exua que poderia ter falado assim poxa seja perfeito igual Moisés poxa aí dá para chegar peguei pesado peguei pesado olha a referência de Avraham vou pegar pesado de novo mas irmãos são seres humanos com a mesma falha do que eu e você quando Exua fala do eterno qual falha que o eterno tem? qual falha que o criador tem? você sabe porque que Exua diz isso? porque ele diz que todo aquele que está em Cristo nenhuma condenação há para aqueles que estão em Exua Hamashia porque quando Deus enxerga você ele não enxerga sua falha mas ele enxerga a perfeição do Machi em ti e você é semelhante a ele perfeito como ele é mas para aqueles que se esforçam que se esforçam desculpa que se dedicam que trabalham que lutam que labutam não acredito acabou acabou? acabou? acho que eu pulei alguns slides mas tudo bem não acabou o estudo não não fiquem felizes não tem mais um tempinho aqui tem mais um tempinho aqui então irmãos Mishpatim quando Exua está resumindo é uma forma didática de ensinar a mim a você a essência do mandamento mas ele está enfatizando e incentivando a você a sair daquela preguiça de só chegar no último dia da prova e de querer se arrepender de querer estudar o resumo no último dia ah o Deus Todo-Poderoso é o Deus que traz a oportunidade do homem no último suspiro de vida ele conseguir se arrepender e alcançar o reino do céu sim você lembra do ladrão ao lado de Exua mas o exemplo de salvação não é o ladrão o exemplo de salvação é Avraham o exemplo de salvação é Etzak o exemplo de salvação é Moisés o exemplo de salvação é Isaías o exemplo de salvação é Pedro é Paulo esses são os meus exemplos Baruch Hashem que o ladrão da cruz vai estar conosco feliz da vida mas desculpa hoje ele é conhecido ainda como ladrão da cruz milênios depois é como ele é conhecido eu quero ser conhecido semelhante ao pai da fé Avraham semelhante a fidelidade de Isaac e semelhante a resiliência e superação de Jacob a fidelidade de Moisés é lógico que eu e você falhamos e muito dessas características que eu estou aqui apresentando mas é o que eu quero buscar pastor José é o que eu quero almejar deixa eu passar aqui um pouquinho não vou passar aqui nada um pouquinho para vocês vai lá em Exo capítulo 21 deixa eu ler com vocês esse texto deixa eu ver aqui peraí peraí irmãos eu vou ver que eu coloquei o verso errado aqui mas vamos lá deixa eu ver se eu acho aqui o texto aquele que diz tenta achar aqui para mim vai lá Exo eu coloquei outro texto aqui na minha na minha leitura mas eu não posso deixar de ler isso aqui para vocês que continua dentro daquela compressão trazendo os ensinamentos de Jesus e de seus discípulos para dentro da casa diz assim confirmação da aliança é Exo 24 Exo 24 a 7 é aqui que fala nascer isso mesmo olha aqui depois disse Moisés subia o senhor tu Arão Nadab e Abiú e setenta dos anciões de Israel adorai de longe e só Moisés se chegará o senhor os outros não se chegarão e o povo não subirá com ele veio pois Moisés e relatou ao povo todas as palavras do senhor e todos os estatutos lembra que o contexto é esse e o povo respondeu uma só voz tudo que o senhor falou faremos Moisés escreveu todas as palavras do senhor e tendo se levantado pela manhã de madrugada edificou um altar ao senhor no monte e doze colunas segundo as doze tribos de Israel então enviou alguns jovens dos filhos de Israel os quais ofereceram o local se sacrificaram ao senhor sacrifícios pacíficos de novilhos tomou Moisés presta atenção no verso 6 tomou Moisés o 6 e o 7 tomou Moisés a metade do sangue e pôs em bacias e a outra metade do sangue espadiu sobre o altar então tomou o livro da aliança e leu o povo e eles disseram tudo que o senhor falou faremos fielmente o verso 6 diz o que olha o verso 6 tomou Moisés a metade do sangue e pôs em bacias e outra metade do sangue espadiu sobre o altar eu fui estudar eu falei assim metade por que que Moisés pegou a metade aqui metade ali e fui dar uma lida nos rabinos né aí eu li um comentário que eu achei fantástico perceba que o verso 6 fala de um ato de Moisés e o verso 7 fala da nação de Israel aceitando o convite de Deus o chamado de Deus não sei se Israel tinha a opção de dizer não tá mas aqui Deus propôs para Israel a Torá e Israel fala na Severjimá tudo que o senhor falou faremos fielmente fielmente então Deus propôs a eles e eles aceitaram então perceba que aqui é uma aliança o que bilateral no versículo 6 e 7 existe as duas alianças na qual nós fomos inseridos não sei se é as duas alianças mas as características da aliança que nós fomos inseridos porque o verso 6 fala que Moisés pegou o sacrifício deu uma metade no local e a outra metade ele se partiu no altar quando eu fui ler o comentário do Rabino eu entendi na hora que ele fala assim Moisés fez isso para relembrar os filhos de Israel a promessa que Deus fez a Abraão lá no sacrifício das metades o que que estava acontecendo lá em Gênesis 15 não precisa ir lá não mas em Gênesis 15 o Eterno chega para Moisés e fala assim para Abraão e fala assim ó Abraão onde na minha presença esse perfeito aí ele começa a descrever Abraão não tinha filho ainda não tinha Isaac Deus chega e fala para ele ó saiba que você terá um filho e que assim como as estrelas dos céus será a sua descendência pois peregrina ela será numa terra alheia lá ela servirá por 400 anos mas eu julgarei a nação na qual a escravizou o que que tinha acabado de acontecer aqui Israel tinha saído da escravidão do Egito depois de 400 e poucos anos e Moisés para relembrar irmãos quando aí o que que acontece quando Deus faz essa promessa para Abraão Deus promete a Abraão que a sua descendência ele não tinha nenhum filho tinha Ismael mas não que dia poderia dar a sequência a essa espiritualidade essa descendência espiritual ele não tinha esse filho Deus falou que seria como as estrelas do céu e que a sua descendência habitaria numa terra alheia seria escravizada e que Deus a julgaria e aí Deus fala assim ó pra te prometer eu estou fazendo uma promessa faz o seguinte pega um sacrifício de três animais divide-os em parte o que que era esse sacrifício de animais naquele período era um contrato firmado entre duas partes qual que era o sentido eu pegava os animais dividia-os no meio uma parte pra cá e os contratantes passavam entre as partes no meio o sentido é se um de nós dois faltarmos com aquilo que nós estamos contratando aqui com a palavra que ocorra conosco assim como esses animais quando Deus manda Abraão pra dividir a Torá lá em Gênesis 15 fala que o eterno passou entre as partes Abraão não foi o que que Deus estava querendo dizer eu farei isso independente de vocês aderirem ou não eu farei essa promessa isso chama o que? graça isso chama graça quando Deus libertou a nação de Israel foi pela sua graça resset quando Deus te libertou a mim e a você do mundo isso se chamou graça graça resset não é dom nosso é dom de Deus então ele nos chamou pela sua graça Moisés quando sai do Egito ele faz isso recebe a Torá e ele separa as metades pra relembrar Israel que Deus tinha prometido que pela sua força unilateral e pela sua graça concederia a liberdade de Israel agora Israel eu estou te propondo uma aliança irmãos é isso Deus está nos propondo uma aliança a vida com Deus tem um momento da graça que sempre vai nos acompanhar na qual nós não merecemos a presença e longa animidade de Deus porém ela também é respaldada no compromisso Deus convida convoca vou falar a palavra convoca a nação de Israel estejam comigo olha aqui eu te dou a minha lei os meus mandamentos aceitam nascer venishmar quantos de vocês podem falar nascer venishmar eu espero que no seu interior todos nós estejamos falando nascer venishmar Francisco eu falho tanto nascer venishmar continue nascer venishmar Israel falhou demais e não continuou sendo deixando de ser o povo escolhido não deixou você não deixará de ser se você continuar firme lutando contra as suas fraquezas e os meus e os seus pecados se nós formos firmes persistente o eterno há de nos abençoar eu creio nisso então a vida com Deus fala da graça mas essa graça não quer dizer que eu estou desprovido de compromisso e de seguir o normativo dos céus divino mas essa graça ratifica o compromisso que eu tenho com Deus é o que está aqui é o que está aqui então traga de novo lembra trazendo os ensinos de Exu e dos apóstolos quando Paulo fala da graça ele está enfatizando os sacrifícios da parte quando ele fala de santificação ele está falando nascer venishmar faremos e obedeceremos é uma aliança bilateral iniciou com a ação unilateral mas Deus não quer pessoas robóticas Deus quer pessoas que o aceitam como Deus e como Senhor das suas vidas que é o que nós vamos encerrar no Saparachá daqui a pouquinho e agora irmãos por isso que Pedro aqui ó eu coloquei lá que Pedro no capítulo 2 verso 9 primeiro Pedro capítulo 2 verso 9 diz assim ó mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz você sabe para quem que Pedro estava falando isso? ó ele chama aqui geração eleita sacerdócio real quem é a nação eleita? Israel quem é o sacerdócio real? Israel quem é a nação santa? Israel quem é o povo adquirido? Israel para que anuncieis as suas virtudes então se tudo que Pedro estava falando aqui era para Israel para quem que Pedro estava escrevendo essa carta? para os gentios para os gentios perceba o que ele fala? para os gentios está no versículo 10 está falando para os gentios vocês são ele não está excluindo a nação ele está inserindo os gentios dentro desse pacto dentro dessa aliança dentro desse chamado irrevogável Una está unindo ele está chamando os gentios eu sempre digo isso os professores da casa que sempre também repetem isso a história dos gentios crente em Yeshua é a mesma história de Israel ao contrário a história de Israel é a história dos gentios crente em Yeshua quando Israel saiu do Egito você saiu junto quando Israel recebeu a revelação da Torá você recebeu junto quando Israel estava sendo sustentado pelo Maná você estava sendo sustentado junto quando a água da rocha que brotava você estava sendo saciado pela sede ali e recebendo aquela água viva junto peça é a sua história Shavuot é a tua história Sukkot é a sua história por isso que ele fala vós sois a nação certa a nação santa então se eu faço parte dessa comunidade de Israel Israel recebeu a graça de Hashem lá na promessa de Avraham e depois eles falam nascer Benismar você tem a etapa onde você recebe a graça unilateral de Deus e depois você tem a etapa onde você adere ao compromisso esse aderir ao compromisso está descrito lá em Hebreus capítulo 12 verso 14 se eu não me engano seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor ninguém tragam os ensinos de Exu e de seus discípulos de volta para casa tiram-os tiram-os da porta de Roma o tempo é esse restauração precisa ser vivenciada muito rápido né e aqui irmãos olha só está cansativo está dando para a gente aprender me dê mais 10 minutinhos que eu não posso deixar de compartilhar aqui com vocês não sério mesmo desculpa pelo meu eu não tenho poder de sintas mas eu não vou desistir de tentar melhorar nesse ponto não tá mas me dê 10 minutinhos hoje para a gente eu não queria deixar aqui de sair sem falar isso para vocês hoje irmãos eu estava estudando a Torá no Poupão Diário aí eu fui ler eu não estou descrevendo para vocês aqui uma revelação não eu aprendi lendo os rabinos comentaram sobre essa questão do bom e raivoso eu quero compartilhar com vocês e tentem prestar atenção porque aqui tem uma metáfora para as nossas vidas que a gente precisa observar que é uma essência que estabelece o nosso limite da relação com Deus e uma vida de santidade e uma vida de pecado diz assim o texto ó êxodo 21 você está com o microfone aí Roberto leia para mim para gentileza êxodo 21 você vai ler do verso é só 28 e 29 tá bom se um boi esconear um homem ou uma mulher e essa vinha a morrer o boi será apedrejado e a sua carne não se comerá mas o dono do boi será absolvido se porém o boi Dantes era escorniador e o seu dono tendo sido advertido disso não o guardou e o boi matar o homem ou a mulher será apedrejado e também o seu dono será morto muito bom olha só de tudo que eu posso ter compartilhado com vocês aqui eu queria que vocês prestassem atenção eu vou tentar ensinar de uma forma mais clara possível e se você não entender levanta a mão não queria que você saísse daqui sem entender o que eu vou compartilhar com vocês aqui nesses versos lidos pelo nosso irmão Roberto se tiver com sono bate na cara toma um café bebe uma água faz o que você quiser mas presta atenção no que eu vou compartilhar com vocês aqui ele fala de dois tipos de bois perceba um que causou a morte ambos causaram a morte ambos os bois causaram a morte só que existe um que é o primeiro que não tinha um histórico de ser um animal violento ele por momento de fúria ou por sentir ameaçado ele foi e causou a morte alguém ou outro animal ou algum bem de outra pessoa e existe o outro que causou a morte também de uma pessoa ou de alguma coisa que pertencia a outra e que esse já tinha o histórico de ser um animal feroz raivoso qual que era o sentido da lei deixa eu ir lendo aqui e eu vou compartilhar com vocês se olharmos atentamente dentro desses versos lidos pelo professor Roberto existem duas características de animais uma que nunca apresentou Zé um histórico de fura e que por breve momento procedeu de forma raivosa e a outra onde o animal procede habitualmente de forma raivosa e destrutiva para o primeiro o seu ato de raiva é uma anomalia é uma atitude atípica para o segundo é um hábito presta atenção para o primeiro animal era uma atitude atípica ele não apresentava histórico de raiva por um breve momento por uma circunstância que nós não sabemos qual ele foi teve aquele momento de fúria para o outro este quando este animal procede dessa forma somente o animal morre o dono do animal não agora o outro que sabia que o animal era feroz raivoso que era um hábito do animal proceder assim e ele não toma o cuidado necessário e esse animal mata alguém tanto o animal quanto o dono morrem os rabinos perceberam a semelhança na característica humana nestes versos da Torá lembra? a Torá nunca é literal ela sempre tem algo a mais que vai revelar para a sua vida e para a minha vida uma evolução espiritual um aprendizado uma repreensão estes casos também se aplicam ao ser humano existem certos tipos de pessoas onde a sua atitude incorreta e pecaminosa presta atenção a sua atitude incorreta e pecaminosa é algo atípico anormal uma anomalia ele não tem o hábito de proceder daquela forma raivosa daquela forma grosseira de falar daquela forma truculenta de xingar daquela forma incorreta sexualmente de falar mal do próximo ele não faz isso habitualmente por um momento de descuido ele cometeu essa falha e esse erro para este que se assemelha ao animal que geralmente é moral e decente o seu ato de destruição é uma atitude rara a Torá diz que devemos ser compassivos com o dono do animal com você mesmo que por ser ser humano comete falhas é lógico que ninguém tem o direito de machucar ou morder outro ser humano e cometer falhas mas em termos práticos é preciso lembrar que somos seres humanos passíveis ao erro como diz o apóstolo Johanan João que ele diz se dissermos que não temos pecados nos tornamos mentirosos o que ele está falando este onde ele comete uma falha de uma forma anormal não é não é atípica este aí a Torá é complacente com o dono com você agora vamos continuar lendo ou seja para esta pessoa embora seja doloroso mas não é o fim do mundo o caminho da restauração é mais simples vamos para o segundo tipo o outro tipo de animal ou de pessoa que sempre apresentou um histórico de raiva e destrutivo os atos de falhas não são anomalias não são algo atípico mas sim comportamentos habituais é uma prática estamos lidando com uma pessoa onde a prática pecaminosa é habitual e comum na sua vida cuja natureza egoísta destrutiva e tendências negativas se tornaram uma norma na sua vida e para esta pessoa a Torá determina a destruição para o animal e para o dono do animal você sabe o que a Torá fala para aquele que continua na prática do pecado mate o animal e mate o dono irmãos isso é uma metáfora não estou falando para você sair daqui se você está na prática do pecado e você se matar eu quero te ensinar o que a Torá está dizendo uma metáfora o que que é animal representa as nossas ações más ações as nossas más ações aquele animal aquela pessoa que não apresenta o hábito o animal sempre vai morrer ele sempre tem que trabalhar para matar o animal que há nele a raiva o ato o animal que há nele o ato mal que há nele animalesco que há nele ele sempre tem que trabalhar tanto aquele que tem o hábito quanto aquele que não tem o hábito é uma anomalia o animal sempre tem que ser o animal ato mal ato sempre tem que ser aniquilado sempre tem que ser só que no caso daquele que pratica de vez em quando o dono não morre sabe por quê? porque esse que anda de forma íntegra normal na maioria das vezes o dono da sua vida é o criador ele comete falhas por ser ser humano mas o outro além dele ter as características animalescas no hábito da sua vida do seu comportamento o dono precisa morrer não só os atos mas o dono não é você morrer literalmente mas você morrer espiritualmente para você mesmo para que o dono do universo governe sobre você enquanto você for o dono das práticas más e pecaminosas do comportamento da sua vida é um normativo da sua vida não é Deus que governa sobre você mas é você que governa na sua vida neste caso tanto os seus atos como você que é o dono da sua vida precisa morrer espiritualmente precisa se anular para que Deus governe sobre você ele precisa ser o seu dono ele precisa ser a direção da sua vida então mate as más ações e mate você governando a sua vida porque quando nós governamos filho é o papai que está gritando quando nós governamos as nossas vidas irmãos os atos pecaminosos eles não são uma anomalia mas eles são práticas hábitos e aqui Deus não está falando só sobre animais Deus está falando sobre seres humanos que vivem uma vida de prática no pecado seja de roubo de falar mal seja de ouvir falar mal seja de ações sexuais seja de ser corrupto nas ações de ser parcial nas decisões essas coisas nós não podemos tomar como prática deixa Deus governar sobre a sua vida o que diz Yeshua se o grão for lançado na terra não morrer ele não pode dar frutos se eu e você não morrermos para espiritualmente irmãos é lógico nem longe que eu estou falando de você estou falando mate você anule você fisicamente no sentido de de não deixar você governando a sua vida as suas más inclinações mas deixa Deus governar como diz o evangelho que não viva eu mas que Cristo viva em mim quem está governando a sua vida quem está governando a minha vida é nós que precisamos dar uma resposta para cada um de nós e aqui para afindar no reino de Deus não existe gente frouxa não existe pessoas que desistem pessoas que abram mão de servir a Deus não há espaço de desistência por isso que eu falei aqui no início Alfredo não sei se Israel tinha escolha de dizer não mas Deus os chamou Deus fez o convite do chamado mas eu quero finalizar com esse texto aqui de êxodo 21 leia para mim Roberto êxodo 21 verso 1 a 6 que nós lemos aqui com a leitura de Dene deu para entender quando eu falei aqui do boi raivoso e do boi que tem a prática da raiva constantemente qualquer ato irmãos pare para analisar a minha e a sua vida olhe aquilo que é contrário aos princípios da palavra de Deus e que é uma prática da minha e da sua vida e estipe isso da sua vida e deixe Deus governar não governe você mas é necessário que você morra para que ele cresça e espiritualmente falando pelo amor de Deus é bom frisar é bom frisar isso são estes os estatutos dos mispatins mispatim que lhes proporás se comprares um escravo hebreu seis anos servirá mas ao sétimo sairá forro de graça se entrou sozinho sozinho sairá mas se era homem casado com ele sairá sua mulher se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas a mulher e os filhos dele serão do seu senhor e ele sairá sozinho mas se esse escravo expressamente disser eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos eu não quero sair forro então o seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar a porta ou a ombreira o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela então ele o servirá para sempre vamos lá havia um senhor? havia havia um escravo? havia havia um local onde fisicamente ele estava estabelecido? havia havia leis? havia essa lei permitia que ele saia? que ele saísse? não ele não poderia ser livre? a lei ele estava debaixo da lei ele estava debaixo da lei debaixo ele não podia sair Zé não tinha escolha passaram-se seis anos no sétimo ano a lei o deixa ser livre o deixa ser livre pode ir você tem o livre-arbítrio ei pode ir Francisco pode ir Gabriel pode ir Roberto pode ir Fábio Amanda pode ir vocês são livres vocês são livres pode ir Sandro pastor José pode ir eu lhe dou o livre-arbítrio e eu quero aqueles que ficam aqui não pela imposição da lei porque o poder ele é absoluto a lei ela tem o poder absoluto mas eu quero aqueles que querem ficar debaixo da minha autoridade porque me amam me respeitam e não porque uma lei os obriga e deixa eu te perguntar ele vai embora ele continua perceba que ele tem uma esposa tem filhos mas a primeira coisa que ele ama aqui é o que? o meu senhor ele ama os filhos ele ama as esposas mas primeiro ele ama o seu senhor senhor por mais que eu tenha o direito de ser livre que o senhor me dê o livre-arbítrio que é um direito meu eu não quero quero estar aqui porque eu lhe amo e eu sei que mesmo eu sendo o servo escravo daquele que é o dono do universo é só dessa forma que poderei de fato ser livre aqueles que escolhem o caminho depois da cerca eles de fato estão presos pelas suas paixões e desejos mas aqueles que estão dentro da casa de Adonai e o tem como senhor esses de fato são escravos da justiça mas são verdadeiramente livres que você escolhe amar o teu Deus servir ao teu Deus não pela imposição do poder da lei mas sim pelo amor e respeito ao teu criador quando você assim faz Deus irá te honrar e você será livre de tudo aquilo que impede de ter um relacionamento genuíno por ele que você fure a sua orelha e deixe a Torá a palavra de Deus entrar no seu ouvido e no teu coração que você abra a porta do teu coração para que Yeshua reine e que ele seja o Messias da minha e da sua vida Shabbat Shalom para todos obrigado por estarmos aqui estudando Mishpatim que no ano que vem possamos estudar em Jerusalém e que a benção do eterno esteja sobre a vida de cada um de nós obrigado por me ouvir desculpa pelos 20 minutos aí de atraso vamos ficar de pé fecha os teus olhos curva a tua cabeça Ievareherá Adonai Veshmerer Ievadonai Panaveleher que o eterno te abençoe e te guarde que o eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz um bom Shabbat repleto de paz de alegria e desfrute da benção que Deus te deu que é a tua família Shabbat Shalom para todos amr. lum掰掰 que o eterno